Salvador, Bahia, 21 de janeiro, de 2014. Ao fundo da igreja de São Francisco de Assis, 1720, século 18. Muito turista, muita gente visitando, Salvador, Bahia. Salvador vive no turismo também. Respira cultura, muita igreja, muito monumento histórico. Igreja da Ordem Terceira de São Domingos de Guzmão. R$ 2,00, por favor.